E hoje estamos aqui para o primeiro vídeo do jogo no canal E agora nós vamos... o que? Vou jogar esse joguinho bom aqui do satanás Vou jogar o satanás, mano Sério mesmo Vou jogar o satanás agora Não Agora que foi, né? Os meus controles aqui Vamos lá, vamos lá O que está acontecendo? O que será? Espera aí Ah, e acabaram Vem confiar, gente Vamos ver como é que é esse jogo aqui Eu já joguei, gente Eu já joguei o primeiro jogo Não sei como é que é esse aqui Eita Banheiro isso aí Coisa nova, hein? Ih, será que dá para voltar? Olha, temos reflexo Peraí Estou pirado Ai, cacete O que está acontecendo? Ei, ei, ei Daniel Seu doido Ai, vamos embora Ai, vamos embora Vamos embora Vamos embora Ei Beleza, eu quero ficar aqui Vamos ver onde é que eu vou ficar Galera Eu não sei como é que isso é, não Não é Eu quero ficar aqui Isso aqui parece inseguro A cabana não Porque eu acho que não A cabana do jogo anterior, galera Deu medo Espero que é que eu tenho que fazer final bom Não quero fazer final ruim, não Eu sei que eu faço final ruim Que chato Vamos olhar Estudar Já tem lá Dois grupos Tá, daí Onde é que você está, se safado Eu quero ficar aqui na cabana Ai, aleluia Vou ficar aqui Quero entrar Quero entrar Ai, fiquei acabando Que sorte Ai O que será que acontece? Opa, Daniel E aí? Você vai usar Privacidade Por que você tem que falar? Vai Tá, você vai aqui Só nos banheiros O que vai acontecer? Mede Sério mesmo? A menina está flutuando Oh O que é o Ah, correr Corra Corra pra cá Nossa Será que é isso? Mano, eu estou preocupado Aparentemente É que vai dar ruim Eu sei Só vem Só vem Só vem Só vem Vem cá Tem treta Tem treta Eu quero ver Eu quero ver a treta Vamos ver que merda Que vai dar Tem três pessoas Três meninos São satanás ali Eita Nossa Menino Credo Socorro Que mandalismo Será que vai fazer alguma coisa aqui? Vou ficar olhando Vou ficar aqui Que eu estou tenso O que foi aqui? Digo eu Não, não Exato Exato Corra Acho que o Daniel vai aparecer aqui De alguma forma Ah, ele está aqui Olha lá Que safado Opa, acho que é ele Aves satanás De porta Ai Você estava me embulgando Não Vamos atacados Tá, né? Tá, né? Daniel O que que é que isso? O que que é que é que é que é que é que é que ele tá lá fora? Oi Hey guys, we are started to go. We came today. Today. Tô me esquecendo de fazer cultura inglesa, galera. Aliás, eu moro em trenzinhos, né? Fazer o quê? Várias canais. Susto que ele me dá. Putz grila, meu. Eu quero ganhar meu cookie, que ele vai dar. Claro que ele vai dar cookie, tá? Não sei se vocês sabem. Mas ele vai dar cookie. Vai. Ai. 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 Nossa, que perigo. Meu. Ai. Que tenso. Ai, que legal. Nossa, ele é muito legal. Olha. Olha. Muito bem feito isso aqui. É, vamos lá. O que será que eu ganho? Ai, ai, ai. Ai, 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 ai. Vou olhar pra lá, que o Daniel tá pra lá. Opa. Nossa, eu sou da Alemanha Caraca, eu não tô com os problemas de manhã, não, gente Sério, eu não tô com os problemas de manhã, não Eu só achei bonitinho Só isso Essa é a noite que tá em trepo, não A noite tá se aproximando Só sei que a gente tá vivo Vamos ficar na azul Nossa, esse cara tá com pouca vida Entra na cabana O kit médico, meu amigo Ai, que susto Isso vai dar certo, Daniel Isso vai dar certo Isso, liga a lanterna Ai, quero dormir Quero dormir, meu Quero dormir, Antônio Eu tenho fogo Ai, não vou não Olha só Olha só Olha só Esse arro e o nosso Coelho Uma Faltei uma Daniel Quero que eu tenho uma Vamos lá então, cara Nossa Opa Eu vi o assassino ali Eu vi ele ali Olé Ali Ali Olha ali Olha ali Isso, cara Ai Sai Olha lá Tem trepo Tem trepo Pelito tem trepo Vamos lá Vou voltar Voltei Voltei Só isso que eu sei, cara Ai Refrescando Vai ser refrescando Vai ser refrescando Vamos lá Será que você... Ih Marma Ai, vai ser eu, ó Vai ser eu Vai ser eu There's a gun here Ai Vai ser eu Vai ser eu Vai ser eu Ai Tô com medo No kill No kill No kill No kill No kill Cadê eu? Cadê eu? Onde é que eu tô? Onde é que eu tô? No kill No kill Please No kill No kill No... 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 Vão fazer final bom Vão fazer final bom Vão fazer final bom Vão fazer final bom Gente, desculpa Vou ter que conversar, tá? Mas eu já joguei esse jogo É que eu só queria fazer o final bom, tá? Desculpa Vitor do lado, tá? Gente, desculpa Desculpa Opa, de menos não me inscribe, tá? Desculpa Não posso acreditar que você me atirou Ia me atirar Vamos lá pro buraco Quero ir pro buraco Vamos lá, Danilo Não posso acreditar Caraca, meu Vocês são Dora Vocês são da hora Boa, galera, eu sou um amigão Eu sou um amigão Eu sou um amigão Amigo Galera, eu sei que o vídeo tá longo Mas eu quero chegar no final bom Eu vou cortar aqui o vídeo na hora do buraco Tá, galera Falou, peraí Vou cortar Beleza, galera Chegamos aqui no buraco Tá aqui a porta Tá aqui a porta Tá aqui a porta, meu Ó Esquecemos da corda Nossa, eu vou fazer o final bom, meu Vou fazer o final bom Vou fazer o final bom É, galera Eu já joguei Tá, sinto muito Desculpa Eu só joguei Queria gravar Pra fazer o final bom Sinto muito, tá Mas o final ruim já fiz Essa música de The Evers vs. Boss É lá dos hackers Vamos lá correr Pra sempre Vamos correr forever Vamos correr pra sempre Quero correr Quero correr Quero correr Quero correr Vai, 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 vai É agora Por que eu não posso ir, meu Achei a saída Guys Are you okay? Não quero que ninguém morra Ah, snakes Ah, snakes Ah, snakes Pode passar agora? Oba Bora Agora é só um pouquinho Foi muito mal, meu Mas fez melhor que eu pude Ai, caramba Ai, meu Ai Mucu, mucu Ah Ah Você aí Você está morto It's him The murderer É ele O assassino Vamos fazer o final bom agora Você vai morrer Você vai morrer Você vai morrer Você vai morrer You die Você morrer You die You die Galera, está ficando muito deus Vamos ver como é que é Você não sabe quem eu sou? Sim Capeta Você é o capeta, meu querido Wait a minute You're Jack Nellan Espera um minuto Espera um minuto Você é o Jack Nellan O que é que ele falou ali? Nope O que ele tinha falado? O que você vai falar? Está certo Ah, eu sou o homem Que matou a família E a fundo dos cinco Não explica o alto E eu estou aqui Para matar você Nunca Não, não A família toda Não O filho Ai Finalmente Agora estou livre Caralho Gente Continua Que que é isso? Caraca, mano Meu Deus